To this phoenix that I can't contain Break away! Break away! E aí gente, tranquilo? No seguinte, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Pokémon que eu tinha parado faz um tempinho e foi dois dias sem Pokémon Então me desculpa gente, porque eu tava testando umas coisas novas aqui no canal E deu certo, barra não, tá bom? Então, voltei com Pokémon, Pokémon tá acabando infelizmente Mas não vamos ficar tristes, porque eu ainda tenho muita coisa pra aprender Então quem sabe eu faça uma segunda temporada de Pokémon normal, tá bom? Então gente, é o seguinte, no último episódio, pra quem não assistiu A gente fez a fusão do Necrozma com o meu Soul Galel Então... O que é isso? Gente, o que é isso? Gente, eu não faço ideia do que seja isso aqui Tem um sol... tá, deixa lá Comenta o que é isso aqui gente, comenta o que é isso? Ah, eu tô gravando sozinho hoje, por quê? Porque o Gabriel não vai poder participar, porque na hora que ele tava online, assim Eu tava muito cansado, aí eu fui dormir E aí, agora eu tô gravando, é... Às seis horas da manhã, por quê? Porque eu tinha gravado o vídeo antes, só que o vídeo acabou bugando o áudio Então... Eu tô regravando esse vídeo aqui pela segunda vez Então... Vamos lá gente, é o seguinte Eu já peguei tudo o que precisa Eu peguei até no último vídeo Que o áudio saiu bugado, tá bom? Eu peguei isso daqui E isso daqui, tá bom gente? Essa Red Orb aqui Foi o Gabriel que me deu Eu tinha mostrado até no último vídeo Que era pra gente colocar aqui no nosso Groudon E essa daqui Eu peguei É... Com a vara de pescar do Pixelmon É só você ficar pescando Que ela vem Então, poupou muito trabalho Tipo, poupou trabalho agora, né? Porque o vídeo anterior deu uns 30 minutos Só a gente procurando esse negócio Então... Já ajudou E isso aqui Eu não sei como é que apareceu aqui Eu gravei o último e não vi isso Então... Não faço ideia do que seja Tá, ok A gente tem um Kyogre E a gente não sabe as... Os status dele, né? Então é o seguinte Eu acho que... Pra um Kyogre ser forte Acho que ele deveria aumentar o Special Attack E... O meu exatamente faz isso Ele aumenta o Special Attack Então... Velho Eu não sei Eu acho que o meu Kyogre Ele é muito, mas... Muito forte Mas isso não veio a caso Porque hoje a gente tirou o dia Pra gente testar o poder no nosso Kyogre, né? Então eu já tenho um carinha Que level? 17 Hum... Cocôzinho, Cocôzinho A gente tem que achar Pokémon Level 70 Level alto, entendeu? Pra gente conseguir lutar Então o que eu vou fazer? Eu primeiro vou mostrar pra vocês aqui Como é lindo o meu Kyogre Primal Que é isso que a gente vai mostrar hoje Eu vou mostrar pra vocês hoje O meu Kyogre Primal, galera Primal Kyogre Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, mano Ele fica maior E fica muito mais Muito mais bonito Olha isso aqui, mano Sei lá os detalhes Ele fica tipo o Groudon Só que eu não sei porquê Mas o do Kyogre Eu não gostei tanto Eu achei meio feio, né? Ele é bonito Só que tipo Comparado A do Groudon, mano Comparado A do Groudon Eu sei lá Eu ainda acho que O Groudon sai ganhando 100 a 0 na frente, mano Você pode fazer silêncio? Você pode fazer silêncio? Olha aqui O Groudon Eu acho ele muito mais bonito, galera Eu acho o Groudon muito mais bonito Então Já comentei Oh, meu filho Você pode Isso Som Isso Muito bom Fazendo muito barulho Tá bom? Então, gente Já comentei embaixo Qual dos dois é mais bonito? O Kyogre Primal Ou o Groudon Primal? Eu acho que O Groudon, viu? Porque o Kyogre E ele nessa versão aqui Tá meio estranho Eu não sei Eu tô achando ele meio feio Tá, ok Então, hoje nosso objetivo É testar ele, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o Minimap E vou ver Pra qual direção É o mar Então Eu tô olhando pra lá mesmo? Tô olhando pra lá É só a gente vir reto pra cá Porque hoje A gente Vai no mar Porque lá Deve ter os pokémons Deve ter os pokémons Que a gente Vai precisar lutar Um pokémon forte, né? Porque a gente tá precisando disso também A gente tá precisando lutar Contra um pokémon forte Porque, mano Parou Simplesmente parou De aparecer boss Aqui na nossa casa, né? Antigamente aparecia muito boss Foi com eles Que a gente conseguiu Bastante Harry Candy E também O pau nossos pokémons Level baixo, né? Então Eu preciso O pau O Groudon E o Kyogre Pra Como é que eu posso dizer? Pra eles ficarem mais fortes, né? Então é só a gente se guiando aqui É depois da vila Que tem aqui Que a gente Atualizou o Pixelmon E aí tinha uma vila Que a gente achou uma É... Ultra Ball? Não, é Park Ball Park Ball, gente A gente achou Esse cara aqui Que level 48 Hum, já dá pra lutar Vai 48 eu acho que já dá Vai Vamos entrar em batalha com ele Fechou Meu Kyogre já vai entrar aqui No... Na forma primal dele Então vamos lá Ele colocou um pokémon Tipo gelo Eu acho que é isso, né? Eu acho que eu não vou conseguir dar dano No que dele, não Aí, ó O Aqua Tail deu dano Beleza Vamos continuar aqui com o Aqua Tail Tranquilo daquele jeito Ele paralisou meu pokémon Ele pegou um pokémon Tipo pedra Vou jogar um Ice Beam nele Não sei se vai dar bom Não, não deu bom Eu vou continuar com a água Ixi Muito fraco, velho Muito fraco Barra Pokerio Ixi, coloquei errado Barra Pokerio Tá, ok A vila é pra que lado? Não, aqui é a casa A vila é pra cá Vamos continuar, vamos continuar Porque aí a gente consegue Aqui a vila, aqui, ó Nossa, essa vila Que saudades, hein? Por favor, vila Drop mais coisas lendárias Que nem Coisas que vão me ajudar Não que eu precise, né? Mas tem duas Master Balls aqui Pra pegar pokémons bons, né? Pokémons bons Mano, gente Eu juro pra vocês Apareceu Foi o que? Foi outro Lugia Eu não quis capturar, velho Porque Eu já tenho um Lugia E o meu Lugia é tipo Shine, né? Shine não Não, não, não Ele é Shine Não, não é Shine Ele é tipo Shadow Shadow, né? A edição especial dele E aí Eu não queria gastar, né? Vamos fazer o seguinte aqui Deixa eu ver se eu tô indo Pro lugar certo Exatamente Tô indo pro lugar certo É só a gente seguir reto aqui O bom é que Com a asa Fica tudo mais rápido, né, mano? Então se eu descer aqui, ó Tipo um Um Já Ajuda Na Situação Ai, meu Deus do céu Cadê os pokémons, gente? Cadê os pokémons fortes? Deixa eu ver onde que eu tô indo Pra onde que eu tô indo, gente? Não é pra cá, não Mas é Tá 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 indo pra direção do mar Isso que importa, né? Então Vamos lá Vamos lá Mano, nem pra aparecer um boss aqui embaixo, né, mano? Um boss level 100 Nem pra aparecer, mano Calma Calma Nada aqui Nada aqui Nada aqui Caraca, tá longe assim, mano? Não, tô chegando Tô chegando Aê Tamo chegando no oceano No oceano é bom O oceano é bom Ah, chegamos Agora o negócio é Negócio Ih Pensei que ia cair, mano O negócio é Agora achar pokémon Mas vou alto, né? Aqui spawna muito Latios e Alachas Então Será que a gente acha que O Latios e Alachas Ou O que é isso? Ou um pokémon mais forte? Tangaberry Tangaberry Não faço ideia o que é Não faço ideia o que seja Ahn Aqui, ó Tem um treinador aqui Level 33 Hum, será que tanca? Ele colocou um goldin Goldin, goldin Vai, Kyogre Kyogre fica nesse Nossa Isso que é ruim É que o Groudon E o Kyogre Fica nesse negócio Ai, esse bean Toma Não tem como eu mexer, não Ah, ele colocou um crab Toma Ahn War Turtle Toma Nossa Os pokémon dele é ruim Gente, ó Hersey Tentacle Nossa, vou ganhar mesmo Grab de novo Isso aqui Hum, ganhei Ixi, fez nem cóssego Hein Fez nem cóssego O que que eu tô falando Foi boss Que eu vi aqui Ah, para Eu pensei que eu tinha visto boss Pensei que eu tinha visto boss Porque o Nick verde Ou outra coisa do tipo Que nível Leve quanto? 40? Serve 40 já dá para lutar 40 tank eu acho Estou com medo de morrer afogado Não Deixa eu Deixa eu Deixar um pouco mais longe Olha lá embaixo da água Como ele fica, gente Olha embaixo da água, gente Meu Deus Nossa, morreu Nem tankou Bicho Que pokémon é esse? Que pokémon é esse? Que eu não sei Ah, um Joodoo Desse jeito Ah, deve ser o Joodoo de Alola Não Não sei, gente Não sei Mas ele tá muito estranho Deixa eu ver só Eu acho ele aqui de novo Ah, não É de Alola? Eu não sei, gente Mas que ele tá estranho Ele tá Olha, tem um Um carinho Tem um raio de choro de perto Ixi Tá Vamos tacar um Ice Beam Ih, morreu Olha o carinho aqui De De skate Mano Não vai aparecer pokémon Um Boss Eita Olha o Bug Olha o Bug Eita F3A Nossa, vocês viram o Bug? Meu Deus Tá, ok Mano, nada Serião Nada A gente não vai achar nada Pra gente testar ele, mano Eu queria que o Gabriel Tivesse aqui, mano Porque se não dá pra gente testar Contra o Groundon dele, mano Ele tem um Groundon Prime Hour Eu só não sei se é forte Não É Não sei Não sei se é forte Tá, mas É, gente Acho que aqui a gente não vai achar mais Boss, não Na verdade, nem achou, né Tá achando que o Boss bugou Não tá querendo spawnar mais Na verdade, não é Porque eu enfrentei um Boss Um tempinho atrás Tem um Salamence ali Será que ele leva ele? Leve 60 Eu capturo Eu vou tacar um ataque nele primeiro, né Vamos ver Eu capturo esse Salamence Não sei, ele leva 60 Ele parece ser bom Não dá, não dá O Salamence é tipo dragão, né Tipo gelo, acho que dá dano É, tipo gelo dá muito dano Na verdade Peraí, peraí, peraí Onde que ele morreu? Cadê, cadê? Onde que ele morreu? Tinha um ouro Eu não peguei Ele morreu por aqui, não foi? Tinha ouro Eu perdi o ouro, gente Ah Qual é? Será que Onde? Onde, ó Não parece que alguém construiu isso aqui? Ai, que louco, mano Mano, Minecraft surpreendente, né Minecraft muito surpreendente Tá, ok Nada de Boss Será nenhum Boss Eu vou dar uma olhada aqui Antes de finalizar Calma É, gente Nada de Boss Nada de Boss Nada de Boss Não tô vendo nenhum Boss aqui É, eu acho que vai ficar desse jeito mesmo No próximo episódio Eu vou testar os poderes do Kyogre Né Com o Gabriel Nosso Kyogre Primal Deixa eu até colocar ele aqui no chão B e G B e G Ae Foi, 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 foi Olha aqui Nosso bichão aqui Né, gente Então Vamos fazer o seguinte Vamos deixando muito like Pra quem quer mais Pokémon Aqui no canal E é isso Vai ficar por aqui Um beijo Um abraço E fui até o episódio de amanhã Tá bom? Lembrando que aqui no card Tem uma playlist completa Então Tchau Tchau